Olá, olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Por aqui está tudo muito bem, mas dá uma olhadinha por aqui. Apareceram alguns bichinhos diferentes. Quem já viu uma lagarta? Deixa eu ver. Uau! Quanto bichinho apareceu por aqui, hein? Vocês querem conhecer esse bichinho? Então, vamos lá. Vamos ouvir uma história bem legal sobre esse bichinho tão interessante e diferente. Tá bom? Vamos lá, então. Então, primeira coisa, vamos contar quantos bichinhos tem aqui em cima. Vamos lá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bichinhos eram dez lagartas ruidosas num lindo amanhecer. Mais uma delas adormeceu e ela, coitada, ficou para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eram nove lagartas. Velozes, velozes, rapidinhas, porque elas achavam que estavam atrasadas. Quando, de repente, uma se atrasou e ela, coitada, ficou para trás. E agora, quantas lagartas ficaram? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito lagartas mastigando. Nham, 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 nham. Elas estavam todas no belo paraíso. Mas, de repente, uma ficou com dor de barriga. Ai, 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 minha barriguinha. E ela, coitada, ficou para trás. E agora, quantas lagartas sobraram? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eram sete lagartas muito inteligentes. Rastejando por entre os galhos. Quando, de repente, uma se espetou. Ai, 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 ai. E ela, coitada, ficou para trás. E agora, quantas lagartas sobraram? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eram seis lagartas cantarolando. Lá, 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 lá. Todas muito felizes. Quando, de repente, uma delas parou de cantar. E ela, coitada, ficou para trás. E agora, quantas lagartas sobraram? Vamos contar? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Eram cinco lagartas muito bravas que foram investigar. De repente, uma delas se perdeu. E ela, coitada, ficou para trás. E agora ficaram, vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Eram quatro lagartas bem atrevidas que subiam nas árvores. Ah, elas subiam nas árvores. De repente, uma delas caiu da árvore, despencou. E ela, coitada, ficou para trás. E agora, vamos ver quantas lagartas sobraram? Uma, duas, três. Eram três lagartas. Eram três lagartas. Mas elas estavam bem calminhas, salpicadas de orvai. Quando, de repente, uma se encharcou. E ela, coitada, ficou para trás. E agora, quantas sobraram? Vamos contar? Uma, duas. Eram duas lagartas que estavam fazendo a maior festinha. Quando, de repente, uma delas se cansou e foi descansar. E ela, coitada, ficou para trás. E agora, só restou uma lagarta triste. Mas aí, ela ficou curiosa. Tão curiosa que subiu na árvore, deu um salto. E aí, se transformou também em uma linda borboleta. Olha, crianças. Quantas borboletas. Cada uma de uma cor, uma mais linda que a outra. Mas, será que todas aquelas lagartas viraram borboletas? Vamos contar? Então, vamos lá. Vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Vamos fazer essa tacada. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Que legal. Todas as lagartinhas se transformaram em borboleta. Que legal. Lá, 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 lá. Vai uma lagarta. Tá, 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 tá. Sempre a mastigar. Nhaque, 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 nhaque. Como está com fome. Come, 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 come sem parar. Lá, 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 lá. Vai a borboleta. Tá, 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 tá. Livre a voar. Flap, 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 cor de violeta. Uma flor voando pelo ar. E acabou a historinha. Quem gostou, bate palminha. Então, crianças, vocês conheceram um bichinho muito interessante. Um bichinho que se transforma em outro bichinho. Que legal. Então, a tia Lê agora vai fazer um convite para os pequenos exploradores. Quem aí gosta de explorar a natureza? Então, vamos fazer uma coisa? A tia Lê vai convidar você. Chama a mamãe, ou o papai, ou a vovó, ou a titia, ou o irmãozinho. Pega na mão. Vamos lá dar uma volta no jardim. Se você não tiver um jardim, você pode dar uma volta lá no quarteirão da sua casa. E vai procurar folhinhas, galhos. Que mais? Pedrinhas, sementinhas. Olha, mas só que a tia Lê vai dar um recado. Toma muito cuidado. Se encontrar uma lagarta parecida com essas daqui que você tá vendo, não coloque a mãozinha. Por quê? Porque ela vai se transformar em borboleta. Então, deixa a lagartinha lá quietinha no jardim. Você vai trazer pra casa, pega um copinho ou uma bandejinha. Dessa que vem do supermercado, pra você colocar o seu material. Então, você pega a folhinha, pega o galinho, traz pra casa. E aí, nós vamos fazer um desenho. Um desenho bem bonito. Olha só o que a tia Lê encontrou. Esse material a tia Lê encontrou num passeio que a tia Lê deu no quarteirão perto da minha casa. Eu encontrei sementinhas, encontrei esse tipo de folha toda torcida. Olha essa folha que legal. Ela se fecha. Pedrinhas. Olha quantas formas de pedrinhas que a gente pode encontrar. Flores. Essas flores já estavam no chão, hein, criançada? Não vai tirar a flor da árvore, tá bom? Senão os passarinhos, os beijosflores vão ficar sem flor. Tá bom? Então, espera a flor cair. É só o que tá no chão. Isso daqui também é uma folha. Olha que folha diferente. Eu acho que dá pra fazer uns desenhos bem bonitos. Vamos tentar? A tia Lê vai usar uma folha branca só pra você visualizar melhor como fica. Mas você aí pode fazer na sua casa, você pode fazer sentado no chão, tá bom? Não precisa de papel, não precisa de caneta, nem de lápis de cor. Aqui já tem tudo que você precisa pra desenhar. Vamos lá, então. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma lagartinha. Hum... Eu acho que a lagarta tem um monte de partes assim no corpo. Será? Será? Vamos ver. É... Eu acho que pode ser assim, que tá legal. Hum... Acho que eu vou usar pra fazer as patinhas, as pedrinhas. Será que lagarta tem patinha? Hum... Vamos pesquisar, não é? Ai, ai, ai. Acho que já tô fazendo as patinhas aqui. Tá ficando legal. Ai, mas tá faltando uma coisa. Eu acho que ela tem umas anteninhas. Vamos ver se a gente encontra. Olha uns galinhos retorcidos, que podem virar a anteninha da lagarta. Não, essa daqui não. Vamos ver. Essa daqui... Achei uma mais bonita! Hahaha! Olha a minha lagarta! Gostaram? Que tal você fazer a sua lagarta do seu jeitinho, da cor que você quiser, usando só materiais da natureza? Que legal, hein? Muito bem, crianças! Até a próxima, tá? Um beijo! Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau!